Deus sempre tem o melhor para os teus filhos. Deus sempre tem uma nova novidade. Deus sempre tem algo novo para os teus filhos. Eu quero falar algo para você que entrou aqui. Prepare porque você vai fazer uma mudança. Grande a tua vida será de vez. Deus mandava dizer para alguém, você vai fazer de vez. Uma grande mudança. Arruma as tuas malas. Sabe o que Deus quer dizer? Se prepare porque tem novidade para a tua vida. Se prepare porque tem porta nova para a tua vida. Se prepare porque tem novas oportunidades para a tua história. Se prepare porque Deus vai restituir. Se prepare porque Deus não vai deixar do jeito que está. Porque talvez você está olhando para o teu sinal e você fala não acontece nada novo nessa área da minha vida. Quanto tempo eu não vejo algo novo na minha vida financeira? Quanto tempo eu não vejo algo novo na minha saúde? Quanto tempo eu não vejo algo novo na minha vida sentimental? Deus fala, mas se prepare o que você vai fazer de vez. Uma grande mudança. E eu creio e eu sinto a presença de Deus. E eu creio que Deus é fiel. Deus não desiste dos teus filhos. Deus não abandona os teus filhos. Queridos, muitas vezes nós achamos que a nossa história vai só ter a lei. Pelas nossas condições. Pelas circunstâncias. Nós olhamos para a área da nossa vida. E nós já pensamos que até ali nós conseguimos ir. Mas depois dali não tem mais como. Porque não temos alguém para ajudar. Não temos condições. Não vemos resultado. Mas Deus fala, não precisa você ver. Não precisa alguém ver. Não precisa ter condições. Eu faço sob o natural na tua vida, na tua história. Eu faço a lei do que os olhos veem. Sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ele fala, eu faço a lei, filho. Eu faço a lei. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, é ir nessa situação. É ir neste lugar que Deus fala para você. Está chegando novidade. Está chegando notícia nesse cenário. Está chegando notícia nessa situação. Está chegando notícia aí nessa área da tua vida. Deus fala, o sonho não foi só até ali. Porque é assim que você está falando. O sonho só foi até ali. O projeto só foi até ali. Tudo que eu planejei do meu coração só foi até ali. Deus fala, vai além. O que eu falei vai além. O que eu coloquei no teu coração vai além. O que você começou ali, o que eu coloquei no teu coração, vai além. E vou cumprir na tua história, na tua vida. Essa saúde não vai ficar pela metade. Essa vida financeira não vai ficar pela metade. Esse sonho não vai ficar pela metade. Não, não. Se prepare. Prepara tuas malas que você vai viver o sonho. Prepara malas porque... Quando Deus fala, prepara malas, porque vai ter algo de Deus que vai te tirar dessa situação. Que parece que não tem saída. Parece que não manda. Parece que não vai. Deus fala, vai sim. Nem se conforme não. Porque muitas vezes nós falamos, tá bom, eu vou ficar aqui mesmo, tá bom. Desse jeito eu vou levando com a barriga, tá bom. Desse jeito eu vou tentando. Só não, filho. Não. Tem algo grande pra você. Tem algo maior. Tem algo maior pra você. A palavra de Deus fala que Esther tava lá, morando no lugar dela, órfão, humilde. Todo mundo olhava pra ela e falava, essa menina só vai até aí. Mais do que aí, não vai. Aí, de repente, surgiu uma vaga dentro do palácio, pra ser rainha. Vieram procurar várias moças pra levar e Esther foi junto. Talvez quem estava ali naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, falava, Nossa, vai só até lá, mas tem muitas moças. Ela não vai ser escolha, queridos. Não vai ficar pela metade o sonho. Não vai ficar pela metade o projeto, não. Porque o projeto é de Deus. Porque o sonho é de Deus. Se é de Deus, não vai ficar pela metade. Talvez alguém viu até você sendo chamado ali pra fazer entrevista. Mas fala, não vai conseguir. Talvez o inimigo vem com a conta da cabeça, não vai conseguir. Talvez alguém já te ligou, que quer falar com você. Mas vem os pensamentos e fala, só ligou. Não vai pra frente. O médico falou, essa enfermidade não tem jeito. Você foi até aqui. Não vai ter cura. Deus fala pra você, vai ser completo. Na tua vida, vai além. Aí Esther saiu lá do lugar dela. Órfão. Parecia que a história dela era só até ali. Foi para o palácio. Aí parecia que ela só ia até chegar lá. Mas ela não ia ocupar o lugar de rainha. Porque tinha muitos na frente. Mas Deus já tinha escrito no céu. Sabe por que vai acontecer? Porque Deus já escreveu no céu. Sabe por que vai acontecer? Porque é Deus que está na tua história. Sabe por que vai acontecer? Porque já é Deus cuidando de você. Ah, mas não tenho nem amigo mais. Eu não tenho nem parentes do meu lado. Eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Deus fala, eu estou do teu lado. Eu estou na tua história. Filha, eu estou com você. É eu que estou com você. Aí lá dentro do palácio. Passou o tempo da preparação. Esther estava lá no processo. Eu falo pra você, isso aí, filho. Não é o fim, não. É uma preparação. Isso aí, filha. Não é o fim, não. É um processo. Esse processo não é pra sempre. Já estão com os dias contados. Já estão com os dias contados. Deus fala pra você. Já estão com os dias contados. Não é pra sempre, não. É só um processo. O processo de bater na porta. O processo de esperar. O processo de passar no deserto. O processo de ir pra dentro da cova. O processo de ir pra dentro do poço. Mas o palácio está no final do processo. O ramá, a chuí, a maná, a cura está no final do processo. A realização dos sonhos está no final do processo. E ele vai chegar. Pode tudo dizer que não. Pode tudo dar errado. Aí lá dentro do palácio, Quando chegou o tempo do rei escolher alguém. Pra ser a nova rainha daquele lugar. Deus vai providenciar. Vaga. Deus vai providenciar. Oportunidade. Deus vai marcar encontro. Deus vai marcar direção. Encontro. Aí Deus marcou o encontro. Da rainha. Da Esther com o rei. Mas lá no céu, Deus falava. Estou marcando o encontro da rainha com o rei. Não era simplesmente da Esther. Aí quando o rei se encontrou com a Esther. Pra conhecer ela. A Bíblia fala que não passou daquele dia. No outro dia. Ele já sabia quem era a rainha. Queridos. Deus vai realizar na tua vida. Olhe pra mim. Talvez você já falou. Eu já estou até desanimado. Esse sonho se dá. Pelo desprezo. Pela rejeição. Eu já estou até desanimado se dá. Estou desanimado se dá. De sua vida sentimental. Pelo tudo que está acontecendo. Já estou quase a ponto de abandonar. Já estou desistindo. Esse projeto, esse sonho. Deus fala assim pra você. Não. Não. Levanta tua cabeça. Não vou te deixar no meio da estrada. Não vou te deixar no meio do caminho. Não vou te deixar. Se eu peguei nas tuas mãos lá atrás. E trouxe até aqui. Não é agora que eu vou te deixar. Você vai chegar até o sonho, sim. Você vai chegar até o projeto, sim. Você vai contar o testemunho, sim. Você vai viver o que eu planejei pra você. E o rei anunciou pra todos. Eu já sei quem é a rainha. E o nome dela é Esther. Ela vai colocar a roupa de rainha. Ela vai ocupar o lugar de rainha. Você vai ocupar o lugar que é teu, mulher. Você vai ocupar o teu lugar, homem. Ninguém vai ocupar, não. Chega de desprezo. Chega de reação. Chega das coisas da errada. Eu falo pra você. Chega. Você vai ocupar o teu lugar. Deus fala assim pra você. Se prepare. Porque você vai fazer de vez. Grande mudança na tua vida. Arruma tuas malas pra viver o sonho. Arruma tuas malas pra sair dessa enfermidade. Arruma tuas malas pra sair dessa humilhação. Na vida sentimental. Arruma tuas malas porque vou realizar o sonho na tua vida. O projeto chegou na tua história e na tua vida. Não temas porque Deus te viu. Ele não te deixou no meio do sonho. Quero ler pra você que está no livro de Esther 2. A partir do 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E alcançou o perante e ele graça e benovelência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa na sua cabeça e a fez rainha. Mas assim que atuou as mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Apresenta o teu filho ao Senhor Pai. Amado Deus. Pode parecer que não tem vaga. Pode parecer que não tem jeito. Pode parecer que acabou. Por abaixo e cadáver. Pode parecer que todos se foram. Pode parecer que o sonho ali parou. O projeto ali parou. Mas hoje o Senhor segura nas mãos dela. E o Senhor diz pra ela. Não vou te deixar no meio do caminho que eu te trouxe até aqui. Vai se cumprir. Vai se realizar na tua vida e na tua história. Olha, a vaga é tua. O lugar é teu. A benção é tua. O milagre é teu. Coloca os comentários. O milagre é meu em nome de Jesus. A benção é minha em nome de Jesus. O milagre é meu em nome de Jesus. Amém, queridos? Criando essa palavra, guarda o teu coração. Fique com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É gratuito. Aperta as notificações pra você receber notificações quando eu estiver aqui. Estou orando por vocês. Deus é com vocês.